Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à Química do Enem. Se você quiser conhecer esses e outros cursos do canal do Estuda Mais, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo que tem os links dos nossos cursos, tá bom? Olha só, qual é o volume ocupado por 50 gramas de NH3? NH3 é a fórmula molecular que a gente tem para a amônia, tá? Então essa é a fórmula molecular da amônia, NH3. E ela vai ser de grande importância para a gente poder calcular a massa molar. A massa molar, ela vai dar para a gente uma relação de massa com o número de mols, embora nessa questão a gente precise relacionar o volume com a massa. Professor, mas então para que calcular a massa molar se ela vai relacionar massa com o número de mols? Olha só, a massa molar, ela diz o seguinte para a gente. A massa molar vai ser um valor, ainda não calculei, mas vamos colocar aqui, vamos supor que a gente tem x gramas para cada mol, tá? Então por mol. O número de mols, ele se relaciona com o volume. Como na CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão, a gente tem para cada 1 mol, a gente tem um volume igual a 22,4 litros, igual a 22,4 litros, ok? Isso significa que se eu calcular a massa molar, eu vou poder fazer a seguinte relação. Ah, eu tenho tantos gramas para 1 mol e eu tenho tantos mols para 22,4 litros. Ou seja, eu estarei relacionando indiretamente, mas na verdade vai ser diretamente. Eu vou ignorar esse número de mols aqui, então a gente vai fazer diretamente uma relação entre a massa e o volume em litros. Vocês entenderam? Se deu para entender, já pausa o vídeo agora e tenta resolver essa questão sozinho. Se você não entendeu, vem comigo que você vai entender o passo a passo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molar da amônia. Então a gente vai, para fazer esse cálculo da massa molar da amônia, a gente vai precisar da fórmula molecular, desse NH3. Então você vai colocar NH3, eu tenho um átomo de nitrogênio e três átomos de nitrogênio dentro da molécula da amônia. Como que eu sei disso? O hidrogênio tem o número 3 na frente dele, significa que ele aparece três vezes. Enquanto na frente do nitrogênio a gente não tem nada, isso significa que ele aparece uma única vez dentro da molécula da amônia. Então você vai pegar as massas atômicas deles, essas massas atômicas você não precisa saber elas decoradas, você pode ir em uma tabela periódica e aí você dá uma olhada nas massas atômicas e você vai ver que a do nitrogênio é 14 e a do hidrogênio é igual a 1. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um deles aparecem dentro da molécula. O nitrogênio, como eu disse, aparece uma única vez. O hidrogênio aparece três vezes. 14 vezes 1 é igual a 14, 1 vezes 3 é igual a 3. 14 mais 3 é igual a 17. Então a massa molar da amônia é de 17 gramas por mol. Mas como a gente disse antes, nas condições normais de temperatura e pressão, sempre que eu falar que eu tenho um mol, quanto eu tenho de volume? Eu tenho 22,4 litros, ok? A questão está me dizendo que eu tenho 17 gramas de amônia, de NH3, para cada um mol. Só que em um mol, quanto que eu tenho de volume? Ah, professor, você tem 22,4 litros. Isso. Então a gente vai fazer a relação não para mol. A gente vai relacionar com o volume de 22,4. Assim a gente já relaciona a massa com o volume. Só que a questão, ela não quer saber quanto eu tenho de volume em 17 gramas. Ela quer saber qual é o volume que eu vou ter em litros, quando eu tenho 50 gramas. Para a gente saber disso, é só a gente fazer a regrinha de 3. O x vai multiplicar pelo 17 e o 50 vai multiplicar por 22,4. Então a gente vai ter x vezes 17. Isso vai ser igual a 50 multiplicado por 22,4. x vezes 17 é igual a 17 multiplicado por x. E do outro lado eu vou ter 22,4 vezes 50. A gente vai fazer essa continha aqui agora. Olha só, 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Agora 5 vezes 4 é 20, sobe 2, desce 0. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 2 é 10. Então a gente vai somar esses valores. 0, 0, 2, 1 e 1. Tem uma vírgula aqui, ela vai descer para cá. Resposta, por enquanto, 1120. Então eu tenho 1120, tá? Dessa resposta, dessa multiplicação. O 17 está multiplicando pelo x, ele passa para o outro lado da equação dividindo, que é fazendo a operação inversa, matematicamente, da multiplicação, que é a divisão. Aqui a gente vai ter 1120 dividido por 17, que vai ser igual a 65,88. x é igual a 65,88. Belezinha, pessoal? Então basicamente é isso. Mas 65,88 o quê? O x não era em litros? Então aqui, litros de NH3. Essa é a quantidade de litros de NH3 que a gente vai ter quando tivermos 50 gramas dele, ok? Descobrimos isso a partir dessa relação que a gente fez com a massa molar. Não é um exercício muito complexo, não é muito difícil de entender isso. Mas se você tiver com dificuldades em alguma coisa que eu fiz durante essa videoaula, é só você deixar nos comentários a sua pergunta que eu passarei aqui depois respondendo vocês, tá bom? Então basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar essa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!